O curso é espetacular, né? Eu já tinha feito o PCC, me apaixonei. E agora eu tô fazendo o Líder Coach, interessa fazer até outros também. Estamos lidando com um profissional excelente, que é o Sul e da França. Uma experiência fora do comum. E eu tô adorando o curso, cada dia aprendendo uma coisa melhor. Tô buscando, né, aprender mais sobre o desenvolvimento humano, pra estar aplicando isso na minha empresa e também trabalhar como coach futuramente. A Slack dá uma assessoria pra gente muito bacana. O conteúdo é muito completo. Antes de fazer o curso, eu analisei várias outras empresas de coach e tô muito satisfeita. É um instituto muito respeitado. Tchau!